Cada um de nós tem desejos, nossa própria lista de sonhos e anseios. A criação pode ter seu próprio projeto para nós, mas nossos desejos pessoais não podem ser facilmente ignorados. Eles podem ser extravagantes ou mundanos, ambiciosos ou triviais. Pode ser que eles sejam inconvenientes, podem ser pessoais demais para compartilhar, mas eles são nossos e para nós eles são reais e são preciosos, eles são urgentes e profundamente significativos. Aqui está uma rara oferta de Sadhguru, um místico que incorpora a sabedoria e a clareza de uma profunda realização. É uma oferta que possibilita a cada um de nós de nos tornarmos nossos próprios alquimistas, que nos empodera a transformar desejos, há muito tempo estimados, em realidade. Sadhguru oferece isso com a intenção de que, uma vez que esses desejos forem alcançados, nós nos voltaremos para o objetivo maior de nosso bem-estar supremo. Meditação Chit-Shakti, para a saúde. Chit-Shakti, be the maker of your own destiny. Chit-Shakti, seja o criador de seu próprio destino. Como humanos, tudo o que criamos é apenas uma manifestação de nossas mentes. Então, a parte mais importante de criar o que você quer é primeiro manifestar isso dentro do campo mental. O que está poderosamente estabelecido no campo mental está destinado a encontrar manifestação na realidade. Chit-Shakti meditações Chit-Shakti são ferramentas para criar o que você deseja no campo mental e, por sua vez, na realidade. Um modo de criar e manifestar aquilo que realmente lhe interessa na vida. Que você conheça o poder de ser o mestre de seu próprio destino. Chit-Shakti meditação Chit-Shakti, para a saúde. Mantenha suas mãos e pernas descruzadas. Coloque suas mãos sobre suas coxas, viradas para cima e relaxadas. Feche seus olhos. Sente-se confortavelmente. Sente-se confortavelmente. Inspire profundamente e, ao expirar, relaxe nessa expiração. Mais uma vez, inspire profundamente e, ao expirar, relaxe ainda mais nessa expiração. Tente-se confortavelmente. Tente-se confortavelmente. Tente-se confortavelmente. Respira-se profundamente mais uma vez. Respira-se profundamente mais uma vez. Dessa vez, o relaxamento deve ser total. Agora, tensione seus pés, somente seus pés. Tensione. 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 Relaxe. 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 Tensione. 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 Relaxe. Tensione. 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 Relaxe. Agora, tensione os músculos do peito, dos ombros e de suas costas. Tensione. 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 Mantenha a tensão. Relaxe. Tensione ambos os braços. Tensione. Tensione. Feche as mãos e crie tensão. Tensione. 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 Relaxe. Tensione. Tensione os músculos do pescoço. Tensione. 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 Relaxe. Relaxe. Tensione. Tensione os músculos do rosto e da parte de trás da cabeça. Tensione. Tensione. Relaxe. 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 Tensione. Take a deep breath. And as you exhale, relaxe. Inspire profundamente. E ao expirar, relaxe. Sinta o relaxamento se espalhando pelo seu corpo, do topo de sua cabeça até os dedos dos pés. Take a deep inhalation. Inspire profundamente. As you inhale, take your attention to the top of your head. Ao expirar, leve sua atenção para o topo de sua cabeça. And exhale, taking your attention down to your feet. Again, inhale, taking your attention to the top of your head. Exhale, taking your attention down to your feet. A deep inhalation and full exhalation. Novamente, inspire, levando sua atenção para o topo da cabeça. Expire, levando a atenção para os pés. Uma inspiração profunda e uma expiração completa. Every time you inhale, take your attention to the top of your head. And as you exhale, take your attention down to your feet. A deep inhalation and a full exhalation. Toda vez que você inspirar, leve sua atenção para o topo da cabeça. E ao expirar, leve sua atenção para os pés. Uma inspiração profunda e uma expiração completa. Keep your attention moving with your breath. Inhalation, you must hit the top of your head. Exhalation, down to your feet. Mantenha sua atenção se movendo com a sua respiração. Na inspiração, você deve alcançar o topo da sua cabeça. Na expiração, desça até os pés. Inhalation, take your attention to the top of your head. Exhalation, down to your feet. Continue the process. Na inspiração, leve sua atenção para o topo da cabeça. Na expiração, ela desce até os pés. Continue o processo. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Relaxe sua respiração. Mantenha sua atenção no topo da cabeça. E lentamente, muito, muito lentamente, mova sua atenção para baixo e, à medida que sua atenção se move para baixo, ao tomar consciência de cada célula, visualize ela se iluminando com uma luz branca, forte e brilhante. A medida que sua atenção se move do topo da cabeça para baixo, veja cada célula do seu corpo se iluminando com uma luz branca e brilhante. A CIDADE NO BRASIL Mova sua atenção para sua testa. Veja toda essa região se iluminando, cada célula do corpo se acendendo. Ao mover a sua atenção para baixo, veja cada célula do corpo explodindo em uma luz branca e brilhante. Descendo para seu rosto, veja ele se iluminar. Desce em direção ao queixo, veja toda a região se iluminando, uma célula de cada vez. Desce em direção ao queixo, veja toda a região se iluminando, uma célula de cada vez. Desça até sua garganta, veja tudo acender, célula por célula, explodindo em uma luz branca e brilhante. Desça até sua garganta, veja tudo acender, célula por célula, explodindo em uma luz branca e brilhante. Descenda para cima e brilhante. Descenda para cima e brilhante. Veja toda célula do seu corpo se iluminando, veja todos os seus braços se iluminando completamente. Siga descendo para seu estômago. Veja tudo se iluminando, cada célula de seu corpo se acendendo, com uma luz branca e brilhante. Desça ainda mais para a base da sua barriga, para suas virilhas, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés, dedos dos pés. Veja cada célula de seu corpo completamente iluminada, com uma luz branca e brilhante. Veja que a energia que criou seu corpo está dentro. Permita que esta fonte da sua criação cure e reabasteça cada célula de seu corpo. Permita que esta fonte da sua criação cure e reabasteça cada célula de seu corpo. Veja seu corpo sendo nutrido e reabastecido a partir de dentro. Veja cada célula de seu corpo se curando e se rejuvenescendo pela energia que criou o seu corpo. Veja cada célula de seu corpo se curando e se rejuvenescendo pela energia que criou o seu corpo. Permita que essa energia cresça. Permita que esta energia cresça dentro de você. Veja que cada célula de seu corpo é tocada e curada. Veja que cada célula de seu corpo é tocada e curada. Veja seu corpo brilhar com saúde e bem-estar. Veja seu corpo brilhar com saúde e bem-estar. Veja seu corpo brilhar com saúde e bem-estar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto